De um dia pra cá, não vou reclamar Minha vida tá mudando, dando certo os planos sem me apressar Ando agradecendo, nunca teve motivos pra eu reclamar Outro patamar, só pra confirmar Que hoje é terracinho, vou pela avenida Tô bem trajado no baile, apesar de só ter umas meninas lindas Eu amo tudo isso, assim me complica Festa de vagabundo, geme, pulou com as gata na piscine Aí tá gostosinho, vendo ela jogando pra malandro que ela gosta No final do ano eu vou lançar uma casa nova Lutar lá de gostosa, só beber famosa Pra sentar pra tropa Aí tá gostosinho, vendo ela jogando pra malandro que ela gosta No final do ano eu já lancei uma casa nova Tô sem de gostosa, só beber famosa Hoje o bala é na leste, tô com um pouco de M pra poder gostar Sacada sem topete, todas as quebas de giro não vai roletar Acompanha na net, caso queira bem perto de nós de ficar Menor se tá no flash, as gatona quer tudo se aproximar Então deixa tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Falo do alto, nem tá aqui Nada no topo que canto sorrir Final dia eu não vou me divertir Outro que vivo mandando pra sim Vida tá boa então deixa assim 7, 7, 7 até me confundir Vou lá Onde o vento se esconde Será que eu tô onde? 7 do G é um coruquó Coruquó Vou lá Onde o vento se esconde Se esconde Será que eu tô onde? 7 do G é um coruquó 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 Que dia de verão Que nós fez baia Troca esse, troca esse bundão Desce e se revela Troca esse bundão Desce e se revela Troca esse, troca esse bundão Desce e se revela E a cola quieta pra nós porque nós é velão Vai ligar pra mim pra querer o contato Vai atrás no moão É pra ver se me tromba no giro Tá cordona que eu postei na net Hoje ela vai me ver só sorrindo Yang de 10gm Mais duas pra encostar Tô na beira da praia Enquadrado já cola pra me resgatar Sacar os ABM Que tão querendo me levar Regal que tá foda Yang de 10gm Mais duas pra encostar Tô na beira da praia Enquadrado já cola pra me resgatar Sacar os ABM Que tão querendo me levar Regal que tá foda Joga lancha na água Cachorra, piranha Só vem siliconado Ilha Bela, Fernando de Noronha Suspenta e ronca Calma na desbica GM manda Ela vem com as amiga Tá capa no ano Quem rompou, rompou Quem contou, contou Farás nem queria, tô forte Perguntar onde eu tô Sem tofete O saco do robô Nós desfil Nem sabe o que passou E o foco dos menores É ver bunda bater na água Plurado, olha azul Bico verde que ela chacoalha Fala seu desejo Que os menores Te põem Nós seguimos na liderança Um laço As bebê balança Na frente do kit Banca pra conta Fala que ama Bate com ouro Na cara da puta Chega que ela gosta De viver com os drac Dia a dia É noite que tá na rua Já não te via E agora foi tarde Nós seguimos na liderança Um laço As bebê balança Na frente do kit Banca pra conta Fala que ama Bate com ouro Na cara da puta Sei que ela gosta De viver com os drac Poucas ideal Não é que tá no balanço E aqui do GM Só celebridade Ela tá se exibindo Em cima do jet Joga o cabelo Mostra o rabão Posta na net Mansão dos boy Miroquejo é dos cria Uma chamando A outra de vadia Tá sorridente Porque reconhece Nós se diverte Na vida vazia Acendo ice A gata não fuma Prefere um lança Deixa pra amiga Que fuma e bafora Quanto elas dançam Faz pouco tempo Que eu tô jogado E não usa aliança Somando os pontos Nós tá isolado Na liderança Sete Sete Pá da sorte Nós soma com a fé E vai no corre E obter os malote Sete Sete Pá da sorte Nós sai da favela E saca as lanchas No litoral norte Nós sai da favela E saca as lanchas No litoral norte Onde? Se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Palo do alto Nem tá aqui Nada no topo Que canto sorrir Final dia Eu não vou te pedir Outro que vivo Mandando passinho Filha tá boa Então deixa assim Sete 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 Até me confundir Tá gostosinho Vendo ela Jogando Pra malandro Que ela gosta No final do ano Eu já lancei uma casa nova Docei de gostosa Só bebê famosa Ae! É a nata de São Paulo Que tá no toque E aí Que funk insano Lançou mais um hit Vigode Pelo menos Pelo menos Chegando